Beleza? Estamos aqui hoje na Beia Gatosa pra eu mostrar pra vocês esse bebedouro especial aqui pra cães e gatos e o que torna ele tão especial é o seguinte galera igual esses bebedouros que a gente tem em casa esses filtros que a gente tem em casa, filtro de barro esse aqui foi desenvolvido da mesma forma ele tem uma vela aqui dentro ó, a vela lá essa vela faz a filtragem e aí a água filtrada passa aqui pra essa base que é a parte de baixo aonde tem uma bomba você liga na tomada, 110 ou 220 e aí você ligando a bomba ela faz a água aqui de baixo circular é muito legal galera e por que isso é bom pro animal? porque essa água circulando ela faz um barulho, aquele barulhinho de água que todo mundo gosta, além de deixar um ambiente agradável atrai o animal a beber água porque o som da água facilita o animal a encontrar onde está a água e gatos principalmente eles precisam de um certo estímulo pra beber água então assim esse bebedor é muito bacana por causa disso e além disso você vai estar oferecendo pro seu animal uma água já filtrada e fresquinha por causa do filtro de barro o filtro de barro mantém a água fresquinha uma coisa interessante também da água estar circulando é que evita a formação depósito de ovos de mosquito da dente isso também é bem legal então galera tá aí ó um bebedor bacana esse aqui é um dos melhores que a gente tem é uma inovação mesmo aí no mundo pet tá vendendo pra caramba muito legal todo mundo gosta e se você tiver interessado é só entrar aí no nosso site beagatosa.com tá igual tá aqui acho que no vídeo aí vai ficar o contrário mas é só você digitar aí beagatosa.com ou chamar a gente aqui no instagram a gente atende vocês enviamos pra todo o Brasil ele vai bem embaladinho pra chegar na sua casa com segurança tá nós damos garantia também se chegar com algum problema a gente troca pra você e espero que vocês gostem muita gente tem mandado aí vários elogios a respeito desse bebedor né e eu tenho certeza que vocês vão amar esse produto é muito legal mesmo se a gente tá falando é porque é coisa boa tá então valeu galera tamo aí no instagram aí qualquer dúvida é só chamar a gente e o nosso site beagatosa.com um abraço